O Senhor me disse que eu não tenho menos. Quinta-feira, 28 de setembro, penúltimo capítulo da novela Os Dez Mandamentos. Balak, desesperado, diz para Azul que os hebreus não vão vencê-lo, pois ele é o rei de Moab. E mesmo Azul dizendo que não adianta nada, Balak pede que ele retorne e tente trazer Balaam de qualquer jeito que deu o que ele pedir, pois eles precisam de Balaam. Betânia se surpreende ao ouvir de Elda que Balaam se entregou ao Deus de Israel. E ela diz que a coisa muda de figura. Azul chega de volta à caverna e impede que Balaam retorne, pois o rei dá tudo e muito mais. Ele diz que nem que Balak desse uma casa inteira poderia transpassar a ordem de Deus. Mas pede que eles permaneçam na caverna, pois ele vai conversar com Deus durante a noite. Garrigileila prepara o jantar. E Oren diz que nem no palácio do rei Sion participou de um banquete tão bom como esse. Moisés diz para Josué que o que vem pela frente é bem pior do que tudo, pois Balak é um homem perverso. E pede que Josué fique em alerta com seus homens para qualquer coisa. Balaam conversa com Zú e conta como ele conheceu o Deus de Israel. Depois que Zú sai para dormir, ele fica fascinado com a riqueza. E Deus fala com Balaam e diz que está vendo o que está passando no seu coração. E autoriza que ele vá com Zú, mas que não se corrompa. E Balaam chora. O dia amanhece e Balaam segue com Zú. No meio do caminho, a jumenta de Balaam para. E ele começa a bater na jumenta, mandando ela andar. Na frente dela está um anjo com uma espada na mão. A jumenta pergunta a Balaam, por que está me batendo? Por acaso eu já agi assim? E Balaam se dá conta que a jumenta está falando. Quando ele se vira para trás, ele vê o anjo. E se prosta no chão, pedindo perdão a Deus. Pois Deus diz para ele que sabe que ele está indo atrás de riqueza. Ele diz que pode voltar se isso não agrada ao Senhor. E Deus diz, vá, mas só fale o que eu mandar. Talita agradece a Deus por tudo e pede apenas uma coisa, que ele esclareça a verdade sobre sua mãe. Depois ela mostra os belos tecidos para as mulheres hebreias. Balaam está ansioso porque Zú não volta. E Helda diz que não é hora de mandar Betânia levar um recado para Moisés e tentar fazer um acordo de paz. Ele diz que não. E Zú entra e diz que Balaam veio com eles e os aguarda na sala do trono. Na sala do trono, Balaque pede para Balaam amaldiçoar os hebreus. Ele diz que fará o que Deus mandar. Logo em seguida, ele conhece Cosbe e ela diz que ele não parece com o feiticeiro tão temível das histórias. Betânia chega e pergunta se é verdade que ele está servindo ao Deus de Israel. Moisés diz para Josué não temer, pois quem está na peleja é o Deus Todo-Poderoso. Betânia diz para Balaam que ele não a engana, pois ele só pensa em riqueza. Ele diz que a filha dos dois está viva em algum lugar. Balaque tenta fazer ofertas a Deus de Israel, mas Deus abençoa o povo hebreu. E ele implora a Balaam que vá em outro local para tentar fazer oferendas e amaldiçoá-los. Balaque se enfurece e manda Balaam embora. Ele diz, eu te levei a três lugares para amaldiçoar os hebreus e você os abençoa três vezes. Então Balaam se despede de Isu e sai. Já no palácio, Isu fala para Elda que Balaam ficou tentado e fala sobre o poder de Deus. Ela diz que está com medo e diz que tem que fazer uma oferta aos deuses e tem que ser Cosby, a primeira sacertodista de Acerá. Isu grita e diz que jamais permitirá que sua filha seja sacrificada. Balaque escuta tudo e diz que foi traído por 40 anos. Enfurecido, ele mata Elda como estátua de ferro e parte para cima de Isu. Mas Isu toma a estátua dele e mata Balaque. Isu ordena que mate a guarda real do rei e senta no trono. Depois ele avisa os guerreiros que os hebreus mataram o rei e a rainha e toda a guarda e pede que todos fiquem em alerta. Ele pede perdão a Abner e pede que Abner lute ao lado dele. Abner pede licença para sair sem falar nada. Na sala do trono, ele recebe Balaam e ele diz que já sabe que Balaam não pode amaldiçoar os hebreus, mas pergunta o que pode fazer para enfraquecê-los. Cosby entra gritando pedindo vingança contra o povo hebreu que matou seu pai. Balaam olha para ela e diz para Azu que já sabe o que fazer. Participe comigo, se inscrevendo no canal, deixando um like ou um comentário. A gente se vê no próximo vídeo.